Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Francis Nunes, coach educacional, criador do programa Encantadores de Pessoas. Estou aqui com vocês hoje para deixar mais uma sacada que eu tive nessa semana. Não é coisa minha também, assim como eu venho trazendo, são resultados de pesquisas, de treinamentos que participo, mas que eu acho importante dividir com você nesse momento. E é sobre transformação, sobre mudanças. As pessoas acham que para você ter uma transformação, uma mudança, você precisa fazer coisas muito grandes, coisas grandiosas. E na verdade não é isso. Você precisa começar a fazer pequenas alterações no seu padrão de comportamento, no seu padrão de pensamento, para que você consiga uma transformação na sua vida. É, as pessoas acham que tem que fazer aquela transformação gigante, e aí ficam com medo de sair da zona de conforto para poder participar, promover essa mudança na sua vida. Não, você precisa fazer pequenas mudanças. E hoje eu vou falar uma pequena mudança que você pode fazer hoje para que sua vida mude completamente. E é sobre administração de tempo. É uma coisa simples. Você só precisa ver o seu dia a dia, procurar analisar tudo o que você fez no dia, pode fazer hoje mesmo. Veja tudo o que você fez, você vai anotar, e vai anotar quanto tempo você gastou para fazer cada uma dessas atividades. Você pode fazer isso durante a semana inteira. Pode ser quando terminar a semana, ou quando está terminando o seu dia. Depois você vai analisar se cada atividade dessa realmente necessitava daquele tempo para você fazer. Você vai perceber que no seu dia, você passa muito tempo sem fazer nada. E aí algumas pessoas, quando eu falo isso no processo de coaching, falam assim, Francis, mas você está achando que eu não faço nada? Essa é a verdade. Quando você fizer essa análise, você vai descobrir que muito tempo da sua agenda fica ociosa. Você está fazendo alguma coisa que realmente não vai agregar os seus objetivos para o dia, os seus objetivos para as suas metas, e nem para você alcançar o seu sonho. E é aí que você pode mudar. Então são pequenas mudanças que você faz na sua vida. Essa é uma que você pode fazer. A outra é parar de deixar para amanhã. Você tem que parar de deixar as coisas para amanhã. Ainda falando sobre administração de tempo, o que você precisa fazer, você precisa fazer hoje. Então, digo para você o seguinte agora, para você mudar a sua vida, começar a mudar agora a sua vida. Você vai lembrar disso que eu vou falar para você. Então, o possível você faz hoje, para que o impossível você alcance amanhã. Se você gostou desse vídeo, se ele fez sentido para você, deixa seu comentário aqui embaixo. Compartilhe com seus amigos, divide essa informação com seus amigos, para eles ficarem contentes também, e saberem que para ter uma mudança na sua vida grande, você tem que começar com as pequenas mudanças no dia a dia. Compartilhe com seus amigos, faça sua inscrição no nosso canal no YouTube, Encantadores de Pessoas, e também curta a nossa página no Facebook, facebook.com.br francisnunes, traço Encantadores de Pessoas. Ok? Nos vemos por aí, e lembre-se, você é responsável pelo seu sucesso. Tchau. 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 Tchau.